E aí pessoal, aqui é o RDB, continuando aqui com a nossa série de sites for the third, the third, fota Eu... em off aqui eu fiz mais algumas coisinhas Cara, o pior é que eu acabei de fazer, tipo Eu terminei de fazer o que eu tava fazendo e comecei a gravar, eu já esqueci o que foi que eu fiz Uma das coisas foi ir na loja de roupa, mas comprei coisa básica só A outra foi na cirurgia mudar poucas coisas também E eu fui só porque eu reparei que eu tava sem batom, não sei porque o meu saiu, né Mas eu fui lá e botei mais algumas coisinhas, aproveitando, né E a outra eu tava procurando o carro mais rápido do jogo, mas eu só achei esse, que é o segundo, né Mas enfim, deixem de rolar, vamos direto pra missão E sim, cara, eu acho que no vídeo passado eu disse Achei, finalmente atrasionei Hum, fantastic tech Só que provavelmente eu vou perder ele, né, na hora que começa a missão, infelizmente Até esqueci o que eu tava falando Ah, sim, eu disse que no vídeo passado eu disse que eu suspeitava de qual era a missão E eu realmente acho que é essa mesmo Que a gente tem que... Vou botar moral lá no... No pessoal do Seed Kate Caraca, mano, esse carro é muito rápido comparado com os outros no jogo E é rápido no geral também Você sente o flow do carro, né A velocidade, a adrenalina E depois eu percebi que a minha personalidade já tá blindona, né Eu botei o músculo no máximo E aí Ah, isso é um pouco grande para você Me dê a goddamn arma, Pearce Ok Ok, vamos dizer, vamos dizer, vamos dizer, vamos dizer, o que vem E outra coisa Agora que eu reparei, tá em inglês, cara, legenda Eu não sei se é só essa parte ou se o jogo inteiro O cara, deixa eu falar O que está tudo cuidando As soon as we make sure that the loading dock is clear, they'll drive it in Bom, não sei se é só essa parte ou se é o jogo todo que tá em inglês Quanto vezes você vai ver essa arma? Quanto tempo vai levar a gente para chegar lá? Eu estava apenas perguntando Eu vou colocar vocês dois em um tempo Porque eu desinstalei, instalei de novo o jogo, eu tive um probleminha com o arquivo do jogo Mas eu não sei se o menu já vem naturalmente, né, em português Ou se o jogo ainda tá traduzido Só essa parte que não tá, como eu já disse Mas enfim, vamos ver aí mais pra frente Se eu estivesse em casa, eu poderia ver Eita, calma aí Eita E outra coisa que eu queria falar era sobre ruídos externos, né Eu tô com a janela aqui aberta hoje E desculpa se der pra ouvir ruídos externos Caramba, sai empurrando o caminhão Deixa o meu parceiro Eu vou te usar Sai daí, cara O caminhão vai explodir Uma coisa da hora aqui Também, né Mais um Esse jogo é cheio de coisa da hora Detalhezinho É que se eu quiser eu posso matar o cara sim também, ó Tá aí agora Esperar o outro pirós que vem, né Ah, tá aqui A bomba está sentindo que o clã está tirando A gente plantou a bomba Agora tem tempo pra Fazer a putaria toda lá dentro e voltar O que você fez? Fazendo embaixadinha aqui com a arma de pessoas E é lá do outro lado Se eu não me engano aqui vai ter um pirós Deixa eu preparar logo aqui Vai carregar as armas E já tá carregado Eita E esse aqui é resistente Porque ele tem capacete Deixa eu pegar logo a Não tá errado A doze aqui Mano, que doze ruim, velho Enfim, deu certo Como eu já falei Ruídos externos, né Aí é que agora sim A gente vai fazer um amigo de peso Digamos assim Olha, agora tá em português Acho que era só aquela parte Filipe gosta do seu negócio Custom-made E por seus brutes Eu sou o mestre Patrão, você vê Por que você ainda está Estrela com que eles já clonaram você? As copias são falsas Eles têm meu braço Mas não meu cérebro Eu posso te ajudar A última vez que um grande, velho Dizia que ele me ajudou Não foi bem O que ele pode fazer de novo? Esses wires e coisa Provavelmente mantendo ele vivo Confira-me Eu ainda estou forte Para matar o Filipe O tamanho do cara Você quer algumas roupas, mano? Não há tempo Mano, como eu disse A última vez que um grande, velho Esse elevador vai nos levar ao ofício E a propósito, cara Essa censura é do próprio jogo, né? Tipo Ah, parou Mas... A mira lenta A mira lenta Eu estou falando isso da censura Porque a gente também pode deixar Nosso personagem nu E ele também tem censura É, por isso que eu estava malhando Para ficar blindão Eu ia precisar A gente está segurando por meia hora Com a mão Com a tira Se não me engano Aqui vai ter quick time Deixa eu ficar mais esperto aqui Do que eu já estou, né? Estou dando click pensando que estava com a pistola E fim Eu nunca parei para ver se o corpo dele está aqui É um do Piroski aqui, né? Mais o dele Deve ter que conferir isso tudo em 5 minutos Sobrou 10 ainda Agora eu tenho duas opções Eu posso destruir Ou desarmar a bomba Eu vi que Desarmar a bomba Eu ganhei um bônus Mas eu não vi qual bônus Nossa, o bônus é ganhar bônus Mas eu não vi qual bônus De destruir o edifício Vacilei Não consegui ler Sei lá, cara Eu vou desarmar a bomba, vai Eu vou desarmar a bomba Bom, eu já falei Acho que até no primeiro vídeo Sobre essa foto no final, né? Quando termina a missão Bom, se eu tivesse escolhido a outra opção Eu lembro Eu ia mostrar a bola Destruindo a cidade E a paranela Bom, enfim E além disso A gente ganhou um Um apartamento, né? Acho que é isso Ganhei o bicho aqui do Sidcrete E realmente, cara Essa missão era aquela bem grande Demorou quase 13 minutos aí 13 minutos, não sei Ainda tem mais que acontecer, hein? Ainda bem que eu não continuei O que é isso? É o maior privilégio Quem são esses caras? Time for the high spot, boys. Time for the high spot. 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 Are you shitting me? Don't stress, she was kicked out. So we're getting a shitty fat. Don't start hating because we're getting a new girl. Are you serious? I'm not saying, I'm just saying. I'm not jealous. Who said jealous? That's all on you, girl. Oh my God. Yeah, yeah, great sexual tension. What got her kicked out? Oli didn't give me all the details, but he made it sound like Kinsey was about to out the syndicate, so the Decker set her up for a fall. Oh, I hope she's worth the hassle. Well, only one way to find out, we got to get on that barge. Pois é, cara. Acabamos com o primeiro vilão e agora sim é o QB. Agora a gente vai conhecer a Kinsey, a Kinsey, a Kinsey, a Kinsey, sei lá, não sei o nome dela. Complicado. Do FBI. Do FBI. Pressão mesmo ou todo o barco tá parado? A hélice. Ah, não consigo atirar. O Magnói chega? Assim. Beleza. Da teletransporte lá pra baixo, né? Eu preferia ficar em cima, mas tá bom. Cara, eu não tô entendendo porque o jogo tem parte que tá em inglês e tem parte que tá em português. No próximo vídeo eu vou reinstalar a tradução pra ver se foi erro na hora que eu apaguei e baixei de novo o jogo, ou se é a legenda que é assim mesmo. Até porque não é legenda oficial, né? Translation please, eu que digo. O fogo. Peraí que tá difícil aqui entrar. Isso me lembrou também que acabei de falar que dá pra deixar o personagem sem roupa e também tem uma missão que a gente fica sem roupa, né? Também fica lá a censura. Não sei se é aquela porta aí embaixo. Acho que é aqui mesmo. Eu vou fazer você lutar o chão. O que tá acontecendo com as pedras de sedãs? Ou seja, me levam para o Zemos ou eu vou bater com a sua desculpa. Oh, sim! Sério? O manager tá lá embaixo? Ele? Não! Só me levam. Eu tenho sido ruim. Não sei se eu quero ficar. Não sei se eu quiser. Não sei se eu quiser. Não sei se eu quiser. Diga-me meu prazer, mestre. Se eu não me engano é no final do corredor. Acho que é isso aqui. Eu não vou fazer você lutar o chão. Acho que não, hein? Ah, ele sim. Coisa boa. Por que eu parei pra matar a Ilan? Não me pergunte. Poder alguém libertar eles? Acho que eu perguntei. Ah, velho. Não era ele? Nossa, mano, eu carreguei à toa. O que? É mesmo. Quer dizer, era ele. Ele deu a informação pra gente pra vir até aqui. Só que não precisava trazer ele. Zemus, onde ele está? Se eu dizer algo, as irmãs de Winter vão me cortar. É engraçado, eu estava pensando em cortar alguma coisa também. Ele está na pônia, né? Tudo bem? Bom, pessoal, como eu não sei como é que a legenda vai ficar. Então eu vou falar resumidamente o que é que está acontecendo. Só as coisas principais mesmo. Bem, é isso. Ele é. Se eu nunca ver esse lugar de novo, vai ser muito rápido. Oh, eu vou ter que batar em sanitario de mão. Não se preocupe, nós vamos pegar uma bolsa dessa coisa. Vocês estão prestes a ver uma coisa muito bizarra? Olha isso, cara. E o pior é que eu estou controlando, eu acho, velho. Não, estou não. Esse aqui estava. Não, e o mais bizarro é isso aqui, ó. Quando atira, atira. Oh! Tá bom, né? Cara, só de uma coisa, o Zinz é muito irritante, cara. Essa voz dele. Não, 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 não. Quem? O que eu estava falando? A legenda é além de estar só quando quer. Ele era a equipe de equipe de feelings de Kielbain até ele iria louco. Quem... quem iria louco? Angel ou Kielbain? Você provavelmente vai até isso. O ponto é que Angel adora Kielbain mais de você. Ele deve estar dispensado de ajudar. Tem uma área? Essa é a slower. Os luchadores ataquem ele no gym agora, agora. Você provavelmente se torna ele para o Barkô. E isso não vem primeiro, por que? Você tem demais perguntas. Além da legenda estar em português só quando quer, ainda tem uns erros, né? Me concentrei em procurar um carro mais rápido, quase que eu passo. Nem tão mais rápido assim, né? Mas pelo menos um que faça curva melhor, porque esse aqui é o desastre. Caraca, agora que eu reparei, eu viajo um pouquinho longa, ainda falta um quilômetro. Beleza, eu fiz um corte aqui, porque senão ia demorar muito. E já chegamos aqui. Como assim acabou minhas balas? Em relação a viagens, no 4 vai ser bem melhor. Questão de tempo. Não. Vai, senão ele volta. Ah, voltou já. E aí, agora a gente vai conhecer o Angel, né? Verdade. Já que a gente tem um inimigo lutador, por que não arrumar um aliado lutador? Ah, tá aqui é ele já. Tá, usamos o Oleg e o Angel aqui. Nossa, eu tô bugado pra subir escada. Não, não é isso, mas travou aí e o jogo não quer me deixar continuar sem matar os caras. A coisa desse aí, olha aí. Piroz. Bora. Crime não. Não, não é isso, mas eles são. Não, mas eles são. Não, não é isso. Deixa eu ver o imposto para mim. O que? Isso significa que todo mundo está nos. Não, não é isso. Não, não é isso. Um filho de minha, apenas um abominamento. Ah cara, vai dar tempo de chegar lá não, vou ver se eu consigo matar ele assim mesmo. Acho que não, vou ter que chegar lá. Ah não, ele caiu. Obrigado. É claro que eu estou sem granada e ela vai e usa a granada. Agora vem mais dois de nadão. Ah não, peteu certo. Sei lá, nem vi. Deixa eu pegar uma arma mais pesada aqui. Não sei se isso aqui é pesado exatamente. Olha aí cara. Eu ainda não entendi essa arma, acho que é assim. Tem que parar, né? Caraca, não vai parar não. Não sei se enfim, é até fim. Vem aqui. Vem aqui. Só tenho mais duas balas. Não, não entendi não. Começava a mim, enfim. Não, não, a metrana também quer mais rápido. Nossa. O Alex só atropelou ele. Não, não entendi. Não entendi. Bem, senhoras e senhores. Felipe está morto. E nós estamos em uma cruzada. E a pergunta é... Quem vai levar o syndicato a uma nova era? Viola e Kiki eram o seu lado direito de M. Lorenz. E aí? Eu tenho alguém mais em mente. Entendi? O syndicato tem que responder para o que eles fizeram. E essa vez, nós estamos levando a luta para eles. E desde que não sabemos o Steelport, eu trouxe algumas pessoas que fazem. Isso é Kinsey, Zemos, e Angel. Os barbadores estão na porta! Nós precisamos um general, não um ambassador! Vem aqui, Eddie. O que você chamou de mim? O que você gostaria de nos fazer, Kilbane? Algo? Algo! Antes de eu perguntar por que eu vou deixar esses caras por aí. Parla com um desses caras, e eles vão ter coisas para você fazer. É o nosso tempo agora. Vamos começar a fazer isso. Nossa, minha personagem ficou muito bugada. Bom pessoal, já passou aqui, na verdade, um pouquinho de 30 minutos. Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Agradeço a você que assistiu. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que esteja gostando da série. E até o próximo vídeo. Beijo para vocês, seus amigos. E até o próximo vídeo.